E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquahob, meu nome é André e pessoal no vídeo de hoje eu vou estar desmistificando aí algumas coisas sobre o aquarismo em geral. É difícil ter aquário? Gasta muito dinheiro? Enfim, tem muita gente que não inicia no aquarismo porque pensa que dá muito trabalho, porque é caro, porque fede a água, a casa fica com cheiro de peixe. Gente, enfim, eu vou desmistificar algumas coisas aqui hoje deste ramo que é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo no quesito pet, certo? Enfim, é um dos que mais cresce, é o aquarismo, tá bom? Eu vou exemplificar alguns benefícios do aquarismo, principalmente pra você que ficou aí com pico de ansiedade na quarentena, pra você que ficou beirando ali a depressão, certo? Quem não deu uma surtadinha na quarentena não é nem gente, tá bom? Então, é isso, eu vou falar com vocês, principalmente os iniciantes, pessoas que estão aí com o pé atrás ainda, sobre entrar ou não no aquarismo, tá certo? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa seu like, não custa nada e você vai sempre estar acompanhando aí as novidades nesse ramo que é muito legal. Aqui eu vou estar sempre trazendo pra vocês essas novidades, tá bom? Sempre olhe a descrição aqui do vídeo, tem muita informação importante, então é isso, olha aí. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! Então, vamos lá, né pessoal? Vou começar falando, puxando principalmente pra esse detalhe aí que eu comentei a respeito de depressão e crise de ansiedade, certo? É comprovado cientificamente que ter um aquário, observar, passar alguns minutos do seu dia olhando a natação dos peixes, ficar observando de frente, faz com que você evite, enfim, é uma terapia, vai fazer com que você melhore dessas crises de ansiedade, que, enfim, tenha menos crises, certo? Você sai da crise, enfim, tenho muitos clientes barra alunos que estavam com problema de depressão ou crise de ansiedade, que quando entraram no hobby do aquarismo, né, foi ali o santo remédio, tá certo? Então, isso daqui é muito importante pra você que tá sofrendo com esses negocinhos aí, tá certo? Ah, André, mas aí eu sou aqui, tô aqui quase doido já e não sei criar um bicho desse aí, dá muito trabalho, precisa ficar limpando, tem que tirar as pedrinhas tudinhas pra lavar uma por uma... Calma, não é assim, certo? Um aquário desse aqui, eu preciso fazer uma limpeza nele mais ou menos uma vez por mês ou menos, certo? Ah, por quê? O que é que eu vou ter de fazer com esse aquário aqui, ó? Deixa eu até tirar aqui do tripé pra exemplificar melhor pra vocês. Prontinho, ó, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo esse nívelzinho aqui, ó, acima? Tá um dedo acima, tipo uma manchinha. Pronto, a água tava aqui nessa listrazinha ontem, certo? Certo? Aqui no Nordeste é muito quente, vocês estão vendo que eu tô suando aqui, né? Então, evapora muita água. Então, sempre eu tô repondo. Uma vez na semana eu tiro ali um dia pra vir repor a água que evaporou, certo? Quando passa uma semana, baixa a questão de três dedos de água aí nesse aquário. Então, eu reponho. Então, tá sempre entrando água nova, tá certo? Isso ajuda aí a manter o aquário equilibrado. Porém, uma vez no mês, eu seco propositalmente, com a utilização de uma mangueira, enfim, um tossal, alguma coisa assim. Seco metade dele e encho de novo. Acabou. Simples. É só isso, certo? Ah, mas qual que é a água aqui, não sei o que e tal. Água da torneira. Você só vai precisar comprar um condicionador. O que eu utilizo é esse daqui. O que eu utilizo é esse daqui, o Supreme da Tropical, tá certo? Tem aqui quantas gotinhas você bota pra quantidade de litros. Isso aí é bem básico, tá bom? Ah, e ração, né? Também da Tropical. Eu uso essa daqui, a Super Vite. Os peixes são doidos por essa ração. Ah, e... É basicamente isso. O trabalho que você vai ter vai ser o trabalho diário de alimentação, certo? Eu alimento os peixes todo dia, por volta aí das quatro da tarde, que é normalmente o horário que eu ligo a luz. Certo? Então, praticamente, eu não tenho gastos. Eu praticamente não tenho gastos com esse aquário. Um potinho desse de ração que eu mostrei pra vocês, ele vai durar uns três meses ou mais. Certo? Eu já tive cachorro grande, de posto grande, e eu gastava questão de 300 reais por mês. Só com a alimentação do cachorro. Certo? Então, não... Nem se compara com a alimentação de um cachorro. Tá certo? Olha só, virei aqui pra vocês verem um pouco melhor eles. Os peixinhos. Certo? Ah... Outra coisa que eu queria falar é a respeito da limpeza, né? Porque é o que muita gente tem medo. Certo? Ah, eu falei que eu seco mais ou menos até aqui a metade, e depois completo com outra água, né? Já passando ali pelo... Aquele condicionadorzinho que eu mostrei, que ele retira o cloro e tudo mais. Certo? Bem simples. Outra coisa que eu faço é limpar essas mídias aqui, ó. Ah, André, como é que eu limpo isso? É só uma esponjazinha. Um algodãozinho ali. E isso daqui já vem no próprio filtro, né? Esses dois aqui. Tá certo? Aí, como é que limpa? É só botar em água corrente. Certo? Eu abro ali a torneira com bastante pressão em cima, e a água com bastante pressão, ela limpa isso. Tá certo? E, enfim, depois eu volto aqui de novo. Bem simples. Isso aí eu faço uma vez a cada 15 dias, ou enfim. Tá com bastante tempo que eu não faço. Acho que ela tá com bem duas semanas que eu não mexo isso daí. Certo? Ignorei a cachorrinha rodando ali pelo reflexo, certo? É uma pincherzinha que a gente tem, que já tem 16 anos. Enfim. Aí ela não enxerga e nem escuta. Ela fica só rodando aí. Ah, enfim. Voltando para o aquário. Né? Fede, pessoal. Lógico que não. Zero cheiro. Certo? Zero cheiro. Só se a água ficar muito suja. Se a água ficar muito suja. Como que a água fica muito suja, André? É você exagerando na ração. Tá bom? Se você exagerar na ração. Aí sim, tua água vai ficar podre. Porque começa a se decompor o resto da ração. Olha só. Eu vou botar um pouquinho de comida aí para eles aqui. Já comeram. Certo? Mas eu vou botar só mais um pouquinho aqui. Sempre que você botar, eles vão comer. Tá bom? Botei até demais, inclusive. Mas eles estão comendo bastante. Certo? Eu tiro sempre um dia da semana para deixar eles de jejum. Sim. Jejum faz bem. Um dia na semana eu deixo eles de jejum. Certo? O filtro vai ajudando ali a ração a descer. Todos comem. Os acarabandeiros são mais famintos que os outros. Certo? Olha só. Tem a galerinha da limpeza. Não sei se eu vou conseguir mostrar algum para vocês. Vandê? Ali. Nadaram tudo para pular. Peixinhos de fundo. Coridoras. Certo? Os acarazinhos. E basicamente é isso. Não tenho problemas com odor na água. Eu faço uma limpeza, uma manutenção a cada um mês, basicamente. Tem vídeos aqui no canal explicando como que eu faço essa limpeza. Já mostrei uma vez. Certo? Coisa bem simples mesmo. Nas playlists você consegue encontrar. E é isso. Alimentaçãozinha uma vez por dia. E pronto. Não tem trabalho algum. Não faz zoada. Não faz sujeira. Não... Enfim. Ah André, gasto de energia. Esses produtos aí, esses aparelhos ficam ligados direto. A luzinha, o filtro é ligado direto. Você não gasta muita coisa não? Não, pessoal. O que gasta muito é gambiarra. Porque você vai fazer uma gambiarra, faz um filtro, faz uma bomba, faz um negócio ali. Que não foi feito para ficar ligado direto. Aí sim, vai gastar muita energia. Mas um filtro desse aqui e uma lâmpada dessa aqui, eles foram feitos para ficar ligado por muito tempo. Então ele consome muito pouco energia, certo? Pouquíssima energia esse bicho vai consumir. Tá ok? Então, gastos aí com energia, isso aí é o mínimo. É bem pouco mesmo. Tá bom? Você não vai sentir nem a picada. Então o gasto maior que você vai ter vai ser com ração, né? O gasto maior com aquário é o gasto inicial, quando você vai montar. Certo? Tem outro ali, outro carinha da limpeza ali. Não sei se vocês vão conseguir ver. É um cascudinho ali, ó. Todo pintadinho ali, ó. Certo? Então o maior gasto que você vai ter no aquário vai ser na hora da montagem, certo? Por exemplo, um móvel desse aqui foi uns 200 e pouco. Um vidro desse aqui, se você fizer numa vidraçaria ou comprar em uma loja especializada, vai ficar mais ou menos entre 100 a 150, 200, um vidro desse, né? Ornamentação. Os troncos também se encontram nas lojas. Uns 20 reais, 30 reais um tronco desse. E o substrato, mais uns 30 reais de substrato, provavelmente aí, que esse aqui que eu comprei é o basalto. Não bote aquelas pedrinhas coloridas, porque isso solta tinta na água e vai fazer mal para os seus peixes. Tá certo? E os peixes também, pessoal. Enfim, não é caro, tá bom? Não é caro mesmo. Tem variedades que sim, são bem caras, mas esses aqui não são, tá bom? Bem comuns, você consegue comprar tranquilamente. Bem simples, né, pessoal? Então, aquela coisa. Para ter um aquário desse caso, enfim, não vai ter gasto. Mas o gasto inicial é o que eu te falei que vai ser o que vai gastar mais, né? Enfim, é o gasto inicial ali para montar o aquário, comprar os peixes, a ornamentação, o filtro, iluminaçãozinha. Enfim, invistam na iluminação. É outra vida que dá no aquário, tá bom? Fechei tudo aqui, as portas, a janela, porque a rua é muito movimentada e faz zoada para o vídeo. Então, por isso que eu estou suando mais, tá certo? Mas é isto, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no Instagram, arroba canaco, arroba. Estou me esforçando ao máximo para estar respondendo lá, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, que as pessoas, às vezes, nem me seguem e tem a cara de pau de querer tirar dúvida comigo lá no Instagram, tá certo? Me siga aí, que, enfim, é isso aí. Me siga, deixa o like no vídeo e não se esquece também de dar uma conferida lá no nosso Instagram, arroba, canal aquarobby. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.